God of War, inicialmente em sua saga clássica, era uma franquia Wreck and Slash, trazendo um combate viciante e upgrades para os equipamentos que realmente nos passavam aquele feeling de estar controlando um personagem poderoso, né não? Porém, era exatamente nesses tipos de momentos que o jogo falava, peraí, que eu vou colocar um inimigo aqui pra te encher o saco. Falando em inimigos que encheu o saco, hoje trago a vocês uma listinha que separei com alguns dos inimigos mais chatos da saga God of War, tanto na mitologia grega quanto na mitologia nórdica. Antes da gente partir pro vídeo, já garante a sua inscrição, que isso ajuda muito e me faz continuar trazendo esses conteúdos pra vocês. Aproveita e deixa aquele likeão grosso pra ajudar, beleza? Agora sim, partiu pro vídeo! Não tem como começar essa lista sem falar deles, né? Os sátiros. Na minha opinião, são até hoje os inimigos mais chatos da saga. Sério, mano, quem aí nunca passou raiva a ponto de quase quebrar o controle lutando contra os sátiros num very hard da vida? O problema desses inimigos é porque eles são muito imprevisíveis. Se acertam com golpes que são de uma falta de sacanagem gigante, então é óbvio que eles estariam nessa lista também. Continuando, temos as árpias, ou como eu costumava chamar quando pivete, os morcegos malditos. Sinceramente, não tem outra palavra que resuma as árpias a não ser chatas. São inimigos aéreos que vêm aos montes pra te atrapalhar, inclusive com outros tipos de inimigo no cenário. Muitas vezes dão golpes que causam um stagger no Kratos, incapacitando ele por um segundo por aí. E se você tá jogando no very hard, você sabe que um segundo faz toda a diferença em alguma batalha. Então é claro que as árpias também estariam nessa lista. Indo para o Godaford de Mitologia Nórdica, temos os Wolfes, basicamente os lobisomens do jogo. Criaturas ferozes com ataques pesados e rápidos, que muitas das vezes desviavam dos ataques do Kratos, causando dificuldade pro player emendar algum combo. E ainda por cima, eles ficavam contra-atacando os nossos ataques, realmente inimigos muito irritantes. E quem aí não se irritou lutando contra as valquírias, hein? Elas não são inimigos chatos só por ser como as árpias são. Elas são chatas pelas dificuldades que elas causam em batalha. Várias delas têm ataques únicos, porém o que mais me irritava era escutar aquele grito VAL RALAR! Porque ali, meu amigo, você sabia que havia um ataque mega overpower que tirava muito do HP do Kratos. São inimigas formidáveis, porém as dificuldades delas acabavam deixando a gameplay meio maçante e acabavam se tornando um pouco chato. E pra finalizar, eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Porque esse aqui é o mais chato de toda a saga God of War. Claro que eu tô falando do Hermes. Ou como diz o Kratos, uma mosca que vem direto do traseiro de Zeus. Cara, não tem outra palavra que descreva Hermes além de chato. E... é isso. Você pode ter o bruxo de força, mas você não tem velocidade. Você foi sorteio na batalha, Spartan? Mas você tem sorteio hoje. Agradeço a geral que assistiu. Se você quiser, já se inscreve aí que ajuda bastante. Aproveita e compartilha esse vídeo com os amigos. Deixa aí nos comentários quais os inimigos mais chatos da saga God of War. Porque aí eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo com as sugestões de vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis! Tchau, tchau!